Olá, bem-vindos a mais um programa fechamento no canal de Carta Capital. Lembrando aqui que nós batemos a marca de 500 mil inscritos no canal, mas sabem que as nossas pretensões não são pequenas. Nós estamos aqui querendo chegar aos números do Felipe Neto, 30 milhões, 40 milhões, então a gente conta com você, se inscreva no canal, recomende, contribua também, nós temos a oportunidade de contribuições, ajudar a Carta Capital a fazer diferença, a ter voz e importância nesse debate público brasileiro. Essa semana, que foi uma semana agitadíssima, começou com o depoimento do Rodrigo Tacla Durão, advogado, que por vários anos, quase seis anos, silenciado e perseguido pela Lava Jato, enfim, pôde falar à justiça. A gente teve também hoje a apresentação do Barcabusto Fiscal, a nova estrutura de contenção das despesas públicas para substituir o teto de gastos, é um dos temas desse programa, que a gente vai entrevistar aqui o economista Ricardo Carneiro. E também tivemos, nesse mesmo dia, essa volta do Jair Bolsonaro ao Brasil. O Jair Bolsonaro esperava fazer uma volta triunfal ao Brasil, mas acabou sendo um pouco assim um flop. Ele teve que sair pela lateral e tinha lá uma meia dúzia, como disse um repórter, uma meia adultos e gatos pingados, que o esperavam no aeroporto e depois se dirigiram para a sede do PL em Brasília. A gente também vai falar um pouco disso, quais as repercussões e quais as consequências dessa chegada do Bolsonaro. Lembrando que quem quiser mandar sugestões, comentários e perguntas, fica aberto. A gente vai começar esse programa discutindo justamente o tema da segunda-feira, da terça-feira, na verdade, quando o Rodrigo Tacla Duran foi ouvido pelo juiz Eduardo Apio, o juiz Apio que substituiu, que agora é o titular da 13ª vara de Curitiba. E olha, a coincidência, como diz aí o Chavão, as coincidências do destino. Corre agora, nesse momento, na 13ª vara de Curitiba, uma denúncia e uma grave acusações do Tacla Duran, que passou todos esses anos tentando mostrar e provar que ele foi vítima de extorsão por parte de um esquema que girava em torno da República de Curitiba. Eu só quero lembrar alguns pontos. O Tacla Duran já tinha dito isso no passado e agora disse oficialmente num depoimento à Justiça que ele foi um advogado chamado Carlos Ocoluto Júnior, que trabalhou no mesmo escritório da Rosângela Moro, mulher do Sérgio Moro, e era amigo do juiz, teria cobrado 5 bilhões de dólares em troca de uma delação premiada amigável, favorável, onde ele teria prisão domiciliar garantida, uma redução da multa e também teria a possibilidade de manter uma conta sem ser alcançada pela Justiça de 15 milhões de dólares. Ou seja, desses 15 milhões de dólares, ele teria que pagar um terço para o Carlos Ocoluto. Ele também cita o advogado Marlos Arnes, que também trabalhou com Rosângela Moro, e cita também o Fábio Aguaio, que atualmente é assessor do senador Sérgio Moro. Ou seja, toda a história contada pelo Tacla Duran, que não se restringe só às suas declarações, ele tem entregado documentos, trocas de mensagens, áudios, vídeos em seu poder, levam ao juiz Sérgio Moro e ao ex-procurador Deltão Dallagnol, e por esse motivo o juiz Ápio resolveu enviar esse processo para o Supremo Tribunal Federal, também pediu a inclusão do Tacla Duran no sistema de proteção de testemunhas, e também ontem, por conta do fato de ter ouvido o Tacla Duran e ter passado a receber ameaças, o juiz Ápio pediu proteção, na verdade pediu segurança 24 horas, e um carro blindado, ele que anda sendo ameaçado, fortemente ameaçado em Curitiba. Para a gente discutir um pouco as consequências desse depoimento do Tacla Duran, a gente recebe aqui hoje, o Lênus Treck, que é procurador da Justiça Aposentada, advogado, jurista e professor titulado da Unicinos e da UNESA. Então, Lênus Treck, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Opa, boa tarde e noite, prazer estar aqui, e esse é um assunto, né, onde puxa uma pena sair uma récorda. Falaremos disso. E também participam desse programa hoje, desse programa hoje, dessa rodada de entrevistas, a Fabíola Mendonça. Fabíola, bem-vinda. Obrigada, Sérgio, boa noite. Boa noite, Maurício, professor Lênio, boa noite a todos. E o Maurício Tuzul, Maurício? Boa noite, Sérgio, boa noite, professor Lênio, Fabíola, a todos que nos acompanham. Professor, começo pelo seguinte, no desenrolar dessa história, o Sérgio Moro saiu-se com essa, que ele abriria a mão do foro privilegiado, que ele acha um privilégio assintoso e gostaria de ser julgado pela primeira instância. Uma coisa meio populista, dizendo, eu não sou como os outros, eu não quero um foro privilegiado. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, o que o senhor achou desse pronunciamento do Moro? E se há alguma possibilidade dele conseguir realizar esse desejo de não ser julgado no Supremo, e sim por um juiz em Curitiba, desde que não seja, obviamente, como ele pediu o juiz Eduardo Águia? Agora, qualquer estudante de direito sabe, mesmo na faculdade do Balão Mágico, que réu não escolhe foro. Imagina o sujeito que mata alguém e ele vai ser julgado pelo júri, ele diz, ah, não quero ser julgado pelo júri, quero ser julgado pelo juízo. Isso é patético, assim, não tem nem um sentido. Se fosse na faculdade, o aluno chumbaria. Professor, a gente tem, nesse caso, os dois principais símbolos da Operação Lava Jato, uma operação de caráter político, que ficou comprovado. Queria saber do senhor se, em algum momento, o senhor acredita que essas pessoas, de fato, vão ser julgadas e punidas, diante de tantas provas de crimes que vem cometendo ao longo dos anos e pela atuação enquanto representante da justiça do Estado brasileiro. Fabiola, essa é a pergunta de um milhão de dólares, já que está se falando em dólares e tal. Porque é a resposta, o Estado tem que comunicar à população de que ele se importa com o sistema de justiça. A própria justiça tem que dizer que ela não é assim. Agora, a não ser com fatos novos agora, porque até agora nada sempre foi, digamos assim, que Moro e Dallagnol eram parte do establishment, o governo mudou agora, e eles estavam dentro, digamos, daquele imaginário da simpatia, da simpatia pela Lava Jato. Até hoje, por exemplo, tem gente que fica absolutamente excitado quando ouve falar para Lava Jato. É o fetichismo da Lava Jato. Algo assim como no Shakespeare o lenço da Desdemona. Lava Jato, o fetichismo. Tem gente que tem fetiche pelos pés, outros têm fetiche pela Lava Jato. E isso tem que ter uma resposta. Porque a Lava Jato é muito maior do que se pensa. Graças à Lava Jato, nós tivemos o 8 de janeiro. Não pense que o 8 de janeiro é geração espontânea. Jabuti não dá em árvore. Bolsonaro não existiria sem Lava Jato. Entendeu? Sérgio Moro e o Dallagnol não seriam parlamentares. Zambelli, toda essa gente que se elegeu como outsiders, essa é a palavra mágica, outsiders da política, que diziam que a política era ruim e depois entram na política. Isso é uma maravilha. Eu odeio esse baile, mas já estou de terno e gravata prontinho para arrastar o pé. Foi o que aconteceu. E quando lá chegam, a gente sabe o que acontece. A Lava Jato faz parte de um projeto. Ontem eu assisti um depoimento do ex-presidente Rafael Corrêa. O que fizeram no Equador e o que estão fazendo agora com o Pietro lá na Colômbia, esse negócio do lawfare, que é o uso político do direito contra os inimigos, contra os adversários, é uma coisa espantosa. E eu penso que, embora o Poder Executivo, o novo governo, não lide diretamente com isso, na medida em que quem pune é o Judiciário via Ministério Público, mas eu penso que o Ministério Público, que tem uma dívida enorme a pagar, porque ele ficou dormitando um tempo durante a Lava Jato e, ao contrário, ele foi protagonista depois no governo Bolsonaro. Ele foi mergulhar e só apareceu de novo, grande parte do Ministério Público, no 8 de janeiro. Ele tem que dar uma resposta. O Judiciário, o CNJ, etc., tem que dar uma resposta a isso. Isto, digamos assim, uma coisa bem popular, isto não pode ficar assim. O Brasil foi posto de pernas no ar, fascistas saíram do armário, milhares de pessoas. Aliás, ninguém foi processado por isso, a não ser agora o pessoal do 8 de janeiro. Isto precisa de uma resposta. Veja a responsabilidade do Judiciário e do Ministério Público e, de certo modo, o Poder Executivo, que deve, vai dever para a sociedade, vai ter que mostrar logo, daqui a um tempo, reformas. Ele vai ter que apresentar projetos de reforma para as instituições. Lênio, você falou agora sobre a submersão de alguns personagens, o Moro, ele estava, a gente sabe que, fazendo uma piadinha aqui, Marreco não mergulha muito fundo, mas ele voltou à superfície rápido. E antes dessa história do Taca Durão, foi com a questão do PCC lá. Aí eu te pergunto, uma discussão, inclusive, que evoluiu muito hoje, no dia de hoje. O pedido que se fez à juíza Gabriela Hart, para ela transferir para São Paulo, né, essa investigação, e ela está se recusando. Eu queria que você, que é o profundo conhecedor, faça um pouco, nos explicasse um pouco como é essa situação, que é justa a ida do caso para São Paulo. Como é que você enxerga todas essas enroladas nessa questão do PCC, ameaça de sequestro ao ex-juízo, agora o senador Sérgio Moura? Essa é uma questão interessante, né, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, a Polícia Federal, todos dizem que o foro, aliás, nós dissemos desde o início que isto era da Justiça de São Paulo. Eu, por intuição naquele momento, né, logo que aconteceu isso, eu vinha aos veículos e falei que isto era um problema e que aí tinha algum problema sério. E agora tem um cabo de guerra, mas o cabo de guerra é fictício, ela não pode ficar com o processo. Claro, o que isto vai acabar é indo para outra instância para decidir, mas isso apenas tumultua. Primeiro, houve uma série de equívocos, por exemplo, coloca sigilo, tira sigilo, o modo como isso foi feito, e logo depois descobrimos tudo. Já se descobriu parte do que aconteceu, né, com relação ao uso político de uma operação que foi, no fundo, para tratar de um caso que não aconteceu, que foi aquele sequestro que acabou, que não aconteceu, e que é extemporâneo, já tinha passado, mas que dava a impressão que era agora. Então, não é verdade isso. Agora, colocar politização nisso e colocar o país de pernas para cima, porque, ó céus, queriam Sérgio Moro se queixando de que estaria sendo ameaçado ou fazendo ligações, essas fofoquinhas do tipo, ah, tinha um e-mail tipo Lula, e disse assim, aí alguém disse, é, sem dúvida, Lula deve ter mandado sequestrar o PC, mandar o PCC sequestrar Moro, e usou para isso alguém que usava o e-mail Lula 22, quer dizer, muita expertise, né? Agora, professor, insistir um pouco nesse ponto, o presidente Lula, dois dias depois desse caso, chegou a insinuar que havia uma armação, fez acusações ali, de que havia uma armação nessa história de divulgação dessa operação, inclusive a polícia federal, ficou bastante irritada com a suspensão do segredo, porque atrapalhou aí o processo de operações, de investigação do caso. O senhor acha que tem algum fundamento, que o presidente Lula disse, há sinais de que houve aí algum tipo de manipulação para tentar tirar um proveito político, ou acaso acabou ajudando Moro a ter essa projeção política que ele não estava conseguindo? Logo surgiu isso, a minha tese intuitiva naquele momento era que o Moro em campo não tem placar em branco. Então, alguma coisa havia, e o Lula intuiu, ou ele tinha outras informações, e eu dizia que alguma coisa não estava certa ali. E o uso político que isso foi feito, o Moro, inclusive, sabia de alguns detalhes que nós não sabíamos, talvez tenha sido repassado para ele, essa é uma questão que tem que investigar, quem vazou isso. E, obviamente, que tem algo nesse... Porque se você é uma juíza, se você é um juiz, ou uma juíza é incompetente, atua num processo que não deveria ser seu, apressa as coisas, faz do modo como foi feito, coloca o segredo da justiça, depois que o presidente fala aquilo, tira tudo isso e ainda atrapalha a Polícia Federal. Ora, o que é um gato, o que é um bicho que tem pelo de gato, bigode de gato, rabo de gato, pezinho de gato, pode não ser um gato, mas é uma gata. Alguma coisa aí, por óbvio, estava claro. Aliás, o presidente Lula foi, inclusive, cauteloso, pela própria palavra. Ele disse assim, isso aí tem armação, mas vou ser cauteloso. Depois os fatos acabaram demonstrando que havia aí uma superestimação de uma operação e de, como eu falei, no Conjur, num artigo do Márcio Schaer, isso parecia uma fancaria. era sobre uma grande operação sobre algo que não aconteceu e o modo como isto foi feito tempos depois, dando a dimensão como se fosse absolutamente atual. tanto é que o Sérgio Moro não tem, ele não tinha cargo nenhum naquele momento. Logo, também não teria foro nenhum e outra não seria da Polícia Federal. Então, tudo começou errado. Agora, quando a coisa começa errada, por que as pessoas não perguntam por que começou errado? Essa é a primeira coisa que o presidente Lula pergunta, ou outros, implicitamente ou não, por que isso começou errado? Só isso. O Caetano, que está nos assistindo, disse que tem caroço nesse angu, sobre essa história. Tem caroço nesse angu, ou melhor, tem angu nesse caroço. Eu queria, antes da gente continuar aqui, só que a gente assistisse rapidamente um trecho do depoimento, um trecho bem contundente, aliás, do depoimento do Tacla durante a terça-feira. Cacá, roda aí para a gente. Esse processo é uma vergonha para a justiça brasileira. Bem reconheceu o Deltan Dallagnol ao longo dos pareceres, que pela primeira vez a Interpol se negou a cumprir uma decisão, um alerta, pela parcialidade do senador agora. E tudo isso porque eu não cedia à extorsão. A gente sabe que, quer dizer, antes da Vaza Jato, aliás, mas quando veio a Vaza Jato, ela expôs de uma forma muito clara o interior dessa operação e ficou ali provadas várias ilegalidades que depois o Supremo foi confirmando nas suas decisões. A parcialidade do juiz, a ação politizada, os vários interesses vendo a história do fundo de 2,5 bilhões de dólares que a Lava Jato queria administrar. Agora, tudo isso resultou até agora obviamente numa reversão da decisão no caso especificamente do presidente Lula que pôde concorrer à eleição e venceu, mas Deltan Dallagnol e Sérgio Moro ganharam as eleições e estão lá um senador e o outro deputado federal. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Primeiro, o que o senhor achou do depoimento do Tacla Duran e se ele, pelo que se viu, isso será suficiente, por exemplo, para ter uma consequência mais grave em termos judiciais para o Moro e para o Dallagnol? Bom, várias coisas. Primeiro, há de registrar aí que estranhamente o principal interessado e envolvido, Rodrigo Tacla Duran, não era ouvido, que é um direito fundamental de qualquer pessoa. Ele teve ordem de prisão contra ele durante tanto tempo ele teve fugido do país, mas nunca foi ouvido. Isso é absolutamente espantoso. Isso, nos próximos anos, isso dará muitas teses de doutorado, estudos, como que o principal envolvido não se ouve e ele dizia eu quero falar porque eu tenho coisas, mas exatamente por isso não era. Então, isso, agora, com o depoimento dele, com as informações que ele deu, há que se investigar a fundo, a Polícia Federal, e esse é um braço do Executivo, quer dizer, a Polícia Federal pode fazer uma investigação bem profunda, vamos ver como o Ministério Público se comporta, e o Ministério Público até então estava com o seu lava-jatismo, estava exatamente, digamos assim, fazendo um agir estratégico, e isso fazia com que nunca exigiu o Ministério Público pelo seu dever de ofício, devia ter querido, devia ter determinado ou pedido para o juiz para ouvir o Tacla Duran, absolutamente bizarro e estranho que isso não aconteça. Agora, finalmente, o ouvido, as informações que ele presta, etc., vão trazer consequências. Uma delas, a mais simples, talvez, é que, e isso tinha sido levantado pelo Rodrigo Tacla Duran, que se o escritório do Sérgio Moro, da mulher do Sérgio Moro, estava advogando nessa causa de algum modo, não estão nem fazendo juiz de valor sobre aquela questão da extorsão e tal, não quero falar disso, apenas pela lei que se o escritório da mulher dele estava lidando com isso, ele já era suspeito e não poderia continuar no processo. São consequências não penais, mas consequências de pronto, já, que outros processos ainda poderiam ser anulados em face dessa suspeição na época não declarada. Isso é um fato importante, não sei se alguém já falou sobre isso, mas é um detalhe importante a ser lembrado. Professor, vou pegar a carona aí que você falou da suspeição. Queria lhe ouvir, queria aproveitar para lhe ouvir também sobre a indicação para o STF. O presidente Lula tem duas vagas para indicar, uma agora já em abril e a outra no segundo semestre. E está praticamente certo o que se fala, que essa primeira vaga seria do Cristiano Zanin, advogado de Lula. Eu queria lhe ouvir sobre essa indicação, o que é que o senhor acha, e também de um movimento que tem aí que defende que uma das vagas fique para uma mulher, uma mulher negra, de repente pode ser para a segunda vaga, para o segundo semestre. Queria lhe ouvir em relação a essas indicações. Bom, já que falamos em gente suspeita, falamos da suspeição do Sérgio Moro, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque sou um dos interessados nisso, mas que parece que consta que isso já está definido, enfim, o presidente indica quem ele quiser, ele tem liberdade para isso, isso desde 1891, a Constituição da República diz que o presidente pode escolher qualquer pessoa que tenha notável saber jurídico e que seja ilibado, enfim, põe no Supremo o Senado à prova, a escolha dele legítima, enfim, ele escolhe quem ele quiser, é do seu advogado anterior, que era o Cristiano Zanin, que fez um grande trabalho, nós acompanhamos tudo isso, porque nós estivemos na mesma trincheira, embora sem procuração do presidente, mas o nosso trabalho, por exemplo, junto ao Supremo Tribunal com a presunção da inocência, o meu caso, por exemplo, e outros juristas que fizemos esta ação declaratória de constitucionalidade, o presidente não saiu por causa do habeas corpus, o presidente foi liberado por causa da ADC, então, nós conhecemos bem o trabalho de todo mundo que trabalhou, que bom, então, o presidente tem suas razões e seus motivos, se é que isto já aconteceu ou vai acontecer, e escolher quem ele quiser e jamais alguém que foi cogitado nisso, como eu, posso dar palpite sobre o que o presidente vai fazer, e também consta aqui a toda uma discussão um pouco identitária, digamos assim, em que obviamente ninguém é contra que o Supremo tenha mulheres, tenha negros, tenha mulheres negras, e tudo isso se coloque. A grande questão é que acho que ir para o Supremo Tribunal não trata simplesmente de você ser negro, se você ser indígena, se você ser mulher, homem, heterossexual, isso, essa qualidade, essa identidade pessoal não pode ser o componente fundamental. E vou dizer para você, se fosse, se fosse, pensa comigo, vamos lá, o PSTU não é um partido de esquerda? É? Muito bem. ele não tinha uma candidata mulher? Tinha. Ela não era negra? Sim. Então, mas a população decidiu votar num homem branco, porque para esse cargo, nesse momento, legitimamente decidiu-se por escolher Luiz Inácio Lula da Silva, outra parte decidiu por Simone Tebbit, outra parte decidiu por outros candidatos, por Bolsonaro, etc. Enfim, o que eu quero dizer é que esse é um processo muito mais complexo. Por exemplo, o presidente já tinha indicado o Joaquim Barbosa. Bom, e aí, não sei se o presidente guarda boas lembranças disso, porque não é esse o ponto, se é por isso a África do Sul está preparando um bispo, um bispo de direita ou extrema-direita negro para disputar o Vaticano de extrema-direita. Sabe que o tema é esse? Eu diria que é quase uma armadilha esse tema. Por quê? Porque é óbvio ululante que os progressistas como eu, como Pedro Serrano, que aliás também é um dos indicados, enfim, para o Supremo, nós somos ferrenhamente a favor da democratização da justiça, porque nós estamos 20, 30 anos trabalhando isso. Quantas ações nós fizemos no Supremo pelas pelas minorias, para a democratização, claro que nós somos a favor que seja uma mulher, que seja negro, que seja índice, que seja competente e que seja democrata. Muito simples isso, ninguém é contra essas coisas e tomara que o presidente encontre, e aí que está, tomara que ele encontre exatamente nesse perfil e consiga encaixar isso em vez de nomear um homem branco ou qualquer outra circunstância que tenha. Isso sempre dá discussões fortes, eu tenho muito receio de falar nisso, mas depois de um certo tempo eu já comecei a me soltar um pouco mais para deixar isso mais claro e eu acho que fui bem transparente para dizer o que eu penso sobre isso. Lênio, ainda nessa pauta do STF, eu queria que você falasse um pouco independente dos nomes que virão a ser chamados nessas duas vagas que vão se abrir esse ano, um pouco sobre a relação entre a Suprema Corte não só no Brasil mas de um modo geral com a política. A gente vê agora que está se passando em Israel, por exemplo, mais uma vez se confunde um pouco a coisa com o Netanyahu tentando mudar lá. Aqui você citou Joaquim Barbosa me deu um gancho interessante porque o Lula buscou, a gente sabe disso, ele buscou fazer as nomeações de uma maneira que não tivesse muito, embora o Toffoli que era uma pessoa ligada ao PT que tinha sido nomeado para o Supremo mas de resto foram pessoas com uma carreira não necessariamente ligada ao PT e o Bolsonaro por sua vez já nomeou duas pessoas muito próximas ideologicamente. Aí eu te pergunto, você acha que é importante ocupar político e ideologicamente os espaços do Supremo? Como é que você vê essa relação mundial hoje entre políticas e Supremas que se confunde? O Supremo é maior do que uma relação de causa e efeito entre ideologia e direito. Primeiro, o direito é um fenômeno complexo, o direito não é só um instrumento. Aliás, se o direito fosse só um instrumento, a gente daria a razão a lava-jato, quem tem mais poder manda e prende o seu oponente. O direito é justamente aquilo que nos protege contra o arbítrio. E por isso que quem vai para o Supremo para as cortes do mundo, vamos falar do mundo agora, elas têm a função de segurar a democracia. Nos lugares que isso falhou, a Equador é um deles que falhou, isto fez com que se cometesse muitas injustiças e as polêmicas são muito grandes. Os presidentes, por exemplo, Polônia, que fez uma espécie de golpe dentro do judiciário, Nicarágua e outros lugares, não é assim que se faz. Agora, Israel está com esse problema agora porque o Nathanael se desagradou da Suprema Corte, então a Suprema Corte está acima disso. Por isso, um país como o Brasil, também não adianta trazer o Thor, filho de Odin, não adianta trazer o Batman ou o Superman ou a Liga da Justiça para fazer nenhum trocadilho, mas imagina a Liga da Justiça aplicando a justiça. Não adianta isso, por quê? Porque, mesmo que o jurista tenha todas as especificidades, se ele não conhece aquilo que é o cerne do direito, por exemplo, o novo ministro concorda que as cortes superiores como o Supremo têm o poder que tem hoje de ter poder normativo, por exemplo, o Supremo Tribunal é super poderoso, ele praticamente legisla todos os dias. É bom para a sociedade que o Supremo legisle? Essa pergunta tem que ser feita, aliás, toda discussão que foi feita para ir ao Supremo foi feita muito nas assessorias de imprensa. Nós não tivemos um debate público transparente com aqueles que poderiam ser indicados para saber o que você pensa, o que você pensa, o que você pensa, o que você pensa sobre as grandes questões, por exemplo, qual é o poder normativo do Supremo, da justiça do trabalho, tudo isso, o que nós queremos? Por exemplo, o que você achou quando, em um determinado momento, o Supremo Tribunal brasileiro apoiou a Lava Jato? As consequências disso? Como isso aconteceu? Por que que nós ganhamos a presunção da inocência por um voto apenas? Por que que a suspensão do Sérgio Moro foi feita com apenas diferença de um voto? Todas essas questões, nós precisamos saber o que as pessoas pensam, e sem nominar, sem fulanizar, ninguém mesmo, mulher, homem, qualquer um que queira o Supremo, mulher negra, mulher, o homem branco, nada, não é essa discussão, é saber o que pensa sobre essas grandes questões, porque na hora H é o direito que tem que segurar a democracia, é o direito que tem que segurar a democracia, nós só seguramos a democracia pelo direito quando já tínhamos alcançado os píncaros da guerra contra a política, ainda bem que o direito não chegou atrasado, mas por pouco, pouco, pouco mesmo, nós sobrevivemos, eu espero que tenhamos aprendido, que a ave de Minerva levanta voo só ao entardecer, só que a gente tem que saber conversar com ela e ouvir o que ela diz. Muito bem, aliás, professor, você citou um caso importante, aliás, um ponto importante, porque toda essa discussão nesse momento se dá pela imprensa e a gente sabe que vários candidatos, ou pelo menos o candidato mais citado, contratou até uma espécie de assessor de imprensa para distribuir a ideia de que ele é o escolhido. A gente sabe até agora que só está na cabeça do Lula. Que bom para as pessoas, não é? Que bom, que bom. Eu não tenho nada a conta que as pessoas façam isso, só que eu acho que essa é uma discussão para a República. Sim, sim. É res pública, é para todos, aí não é Pedro, Paulo, João, Maria, etc. Bom, é isso. É isso. Bem, eu agradeço o professor Lelis Treck. Professor, obviamente essa discussão renderia muito mais, mas o programa tem lá o seu tempo, a gente vai deixar essa pessoa em paz, estou vendo que o senhor está cheio de livro para ler e organizar. Então, eu agradeço mais uma vez a presença, muito obrigado e esperamos contar com o senhor em outros momentos desse programa e até a próxima. Fala, boa ideia, eu acho que essa pilha aqui tem que ser arrumada mesmo, agora me dei conta que a estética aqui está precisando de uma arrumada. Não, 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 eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Queridos. Eu achei ótimo. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, um abraço. Até, valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Bem, a gente teve hoje o anúncio do arcabouço fiscal, eu vou dar aqui umas linhas gerais do que foi anunciado hoje à tarde numa entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Os pontos principais são as despesas só vão crescer 70% do crescimento da receita corrente, na verdade, da receita bruta, ou seja, se a arrecadação crescer 100%, o governo poderá gastar, aumentar os seus gastos em 70%. De qualquer forma, haverá uma banda, um mínimo e um máximo de expansão dos gastos. 0,6% ao mínimo, 2,5% será o máximo desse crescimento. A intenção, você terá um piso também de 70 bilhões de reais para investimentos públicos e os objetivos são zerar o déficit em 2024, alcançar um superávit primário de 0,5% em 2025 e aumentar esse superávit primário para 1% em 2026, último ano do governo Lula, a ideia é que ao final de 2026 você tenha a dívida em relação ao PIB estabilizada na casa, no máximo em 77,3%. O Haddad, nessa entrevista hoje, disse que não haverá aumento de... Quer dizer, se a carga tributária aumentar, será por uma tentativa de diminuir as brechas fiscais que permitem a evasão e a sonegação e não por aumento dos impostos, descartou a volta da CPMF, descartou a criação de novos impostos e para discutir esses temas aqui, a gente vai receber agora o professor Ricardo Carneiro, Ricardo Carneiro, economista, professor da Unicamp e ex-diretor executivo do Banco Interamericano de desenvolvimento. Ele que representou o Brasil em um grupo de países. Professor Ricardo Carneiro, bem-vindo, obrigado aqui por acertar o nosso convite. Obrigado pelo convite, Sérgio, é um prazer estar aqui com você. Só lembrando que você esqueceu que eu sou coordenador... Eu sou coordenador do blog... Professor, acho que deu uma travada ali, mas o professor já volta. Está ligado. Voltou? o senhor é coordenador, esqueci. Professor, só tenho tantos cargos, mas diga aí, coordenador... Professor? Não, não é isso, não. Não tem pouco, mas é que eu sou coordenador do blog. É, é cara. O meu seratório da economia é uma carta capital, mas não tem essa informação. É o mais importante, é o mais importante. Então, vamos fazer um... Está vendo? Eu comecei pela ordem errada, é o coordenador do blog, na cara, eu peço desculpa, eu comecei pelo ponto errado. O senhor está me ouvindo bem, está funcionando, porque eu queria começar justamente a primeira pergunta que eu... Estou ouvindo, está tudo ótimo. A primeira pergunta, professor, que eu faço é o que o senhor achou dessa proposta? Ela é factível, ela vai conseguir dar conta desse desafio que é conter, de alguma forma, o crescimento das despesas, mas ampliar também a inclusão dos pobres no orçamento, como o Lula sempre defendeu? O arcabouço, que é necessário, não estou discutindo a necessidade dele, ele tem um certo sabor ortodoxo, liberal. Se você olhar, por exemplo, uma discussão séria, importante da economia brasileira, que é a de você pôr sob controle, de alguma forma, a trajetória da dívida pública, você terá economistas que se situam nisso de diversas maneiras. Vou exemplificar dessa forma. Os ortodoxos acham que a variável de controle central disso é o saldo primário. Alguns outros acharão que a taxa de juros e o desenvolvimento disso, que é o crescimento do PIB. Eu diria, o saldo primário e a questão dos juros, de alguma forma, foram tratados na exposição, que foi feita na exposição de motivos, agora não se chama mais assim. Não há referência a um crescimento do PIB implícito, está certo, mas ele não é tratado. Eu acho que isso põe um certo foco, privilegia certas questões no ajuste de médio e longo prazo que nós teremos que fazer é inevitável sobre a trajetória da dívida pública. A segunda questão que eu iria dizer é que o peso dessa variável dívida pública e sua trajetória fica evidente quando você considera que não existe uma regra, existem duas regras. porque há uma regra de saldo primário, de superágio primário, que é a regra mandatória. Por quê? Porque ela impõe sanções sobre a outra regra, que é a regra de crescimento das despesas. Então, você tem duas regras que estão, de alguma forma, compatibilizadas, vamos ver como é que eles fazem isso, mas, de fato, a regra do saldo primário prevalece sobre a outra. Por quê? Porque, no fundo, privilegiou-se o controle da trajetória da dívida por meio do saldo primário. Então, essa é a primeira impressão, a impressão mais geral do pacote. Depois, nós pudemos discutir em detalhe a relação de uma coisa com a outra, porque há várias implicações, digamos assim, da questão de como você definiu as regras de gasto, por exemplo, de despesas. Não é uma questão trivial. Eu diria que a proposta, se eu pudesse resumir, ela é uma... meu juízo, excessivamente centrada no superágio primário, propõe contores muito estritos sobre as despesas, certo? E ela é muito assimétrica do ponto de vista do ciclo. Ela é muito forte para as fases de expansão e fraca para as fases de contração da economia. Isso é uma avaliação mais técnica. Além do pendor, liberal ou não liberal, eu acho que tem esse aspecto também que é importante considerar. Professor, está tendo... Talvez seja o sinal, o horário, essas coisas, 4G, não está funcionando. Mas a gente vai tentar aqui. Bem, vamos passar para uma próxima pergunta. Maurício, vamos tentar aqui. Está dando idas e vindas aqui, mas vamos tentar aqui ver se nesse momento a gente consegue estabilizar. Quem vai fazer a pergunta agora é o Maurício. Maurício, certo? Professor Ricardo, o economista André Roncalha, a entrevista que está no nosso site agora, ele fala que o plano não agradou nem aos economistas ligados ao mercado, nem aos economistas progressistas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Por outro lado, eu vi num grupo de discussão que eu estava fuçando hoje mais cedo, uma pessoa falando, eles apresentaram um plano de ajuste fiscal que, se der certo, se der errado, vai ser o fracasso do governo, e se der certo, vai ser um plano de centro que vai preparar a cama, digamos assim, para daqui a 4 anos quando chegar no nível de acabar com déficit, está tudo, afeição, digamos assim, de um novo governo de centro chegar ao poder, portanto, senão seria muito inteligente com política econômica do PT. Eu queria que você comentasse essas duas coisas, tanto que o Roncalha falou que não é obrigado nenhum ao outro, quanto essa pessoa que viu o comentário dizendo que seria um tiro no pé, digamos assim. Então, eu acho, na verdade, que o plano, a âncora, tem um risco importante. Há vários riscos. Vamos pegar o primeiro deles que é a trajetória do saldo primário, do superávit primário. ela é uma trajetória dura numa economia que está desacelerando, que está andando de lado. É, de certa forma, excessivamente ousado, na verdade, você propôs um aumento do saldo primário como está proposto e isto condicionando o conjunto da política fiscal. Aí você diz, não, é possível que isso dê certo, porque você vai, como estava a pergunta da jornalista, isso aí vai permitir que o Banco Central reduza a taxa de juros, isso vai recuperar a economia, etc., etc. Isso é uma teoria, é uma conjectura, digamos assim. E, como dizia o Keynes, entre a taxa e os lábios passa uma eternidade, pode muita coisa acontecer. Mas o programa em si tem alguns outros problemas, mesmo que isso dê certo, seja viável fazer isso, a regra, ela é bem complicada, porque ela reintroduz ou deixa, na verdade, um conjunto de problemas que são problemas do teto de gasto do Temer, por exemplo. Você fixa o seu gasto em 0,70%, 70% das receitas do ano anterior, porque é defasado. Mas isso não vale para a saúde, educação e previdência, que são os grandes itens de despesa. É que tem que crescer em torno de 100, alguma previdência, às vezes, até um pouco mais do que 100%, o equivalente a 100% da receita. Ou seja, você deixa um espaço muito comprimido para as outras despesas, da máquina pública, para o reajuste do salário mínimo, para várias questões, e para o próprio investimento, porque o que eles fizeram no investimento foi fazer a regra antiga do gasto. Não, você tem um piso, está certo? Ele é corrigido todo ano pela inflação. Então, eu acho que, além da coisa de você poder exercer um estímulo muito negativo na economia, por conta desse saldo primário, que eu acho que não deveria ter essa trajetória, você pode criar aspectos muito difíceis do ponto de vista de algumas despesas da máquina pública, do funcionamento do setor público. Eu acho que esse é que é o ponto importante. Essas duas, esses dois problemas, há outros, são problemas, a meu juízo, muito importantes. Agora, professor, alguns economistas têm apontado também que diante do que foi apresentado hoje é que não é possível atingir esse objetivo sem receita extra. Se não está se falando em aumento do imposto, aumento da carga tributária, essa conta só fecharia se o governo contar com algum tipo de receita extra. Faz sentido? Não, acho que não faz. Eu acho que, se você pensar na... Vamos pensar aqui na... relacionar a coisa do saldo primário com as regras de receita e despesa. Você define o saldo primário, ele é tantos por cento e cria penalizações para o não cumprimento. É uma coisa assimétrica. Se você realiza o saldo, você pode usar a parte do investimento. Se faz além do saldo. Se você não faz, você introduz uma punição e a despesa só pode crescer 50% da receita, do crescimento da receita no ano seguinte. Ou seja, é uma regra bastante dura. Então, você define o superávit primário. A receita também está definida porque é a receita do ano anterior. Como é que você consegue a meta? Qual é a variável de ajuste? É a despesa. Está certo? Você vai introduzir um instrumento muito poderoso de controle da despesa. Aí você diz, qual é o problema disso? Eu não tenho nenhum problema. O problema é o percentual de 0,70. Está certo? O problema na expansão é o fato de que ela só pode crescer 2,5%. Ou, na retração, o fato de que ela é corrigida pela inflação e só pode crescer 0,6. Talvez seja insuficiente para você fazer uma política anticíclica mais poderosa. Eu acho que tem esse conjunto de defeitos que são operacionais que vão jogar muita carga a meu juízo, mas no controle da despesa. Você vai precisar de receita extraordinária? Claro que a receita extraordinária vai facilitar a operação do, digamos assim, do sistema, porque te dá um grau de liberdade a mais. Mas eu não acho que isso seja uma questão essencial, até porque você está pensando no horizonte um pouco maior. E você não tem receita extraordinária, vai ficar inventando receita extraordinária todo ano, é bastante complicado fazer isso. Eu acho que o controle estrito das despesas, num patamar de 0,70 das receitas e com travas quantitativas bastante definidas, está certo? Isso é que é ruim para o regime fiscal brasileiro, para uma economia que vem andando de lado e que precisa de um empuxo, na verdade, do gasto público. É, professor, quer dizer, tentando traduzir isso do ponto de vista político, ou seja, com esse acaboço fiscal, o Lula consegue realizar as promessas que ele fez de campanha, recuperar a trajetória de aumento do salário mínimo, incluir mais gente, mais pobres no orçamento, criar novos programas de inclusão, ou vai ficar mais difícil? Eu acho que, de certa forma, o programa garante, por conta da coisa constitucional, da saúde e educação e do fato de que a Previdência, digamos assim, está garantida, porque são regras da própria Previdência, eu acho que algum gasto social você garante. Qual é o problema? É fazer o gasto, no fundo, depender do crescimento da despesa. Você perde, o gasto perde o papel ativo na economia, mesmo a política anticíclica, que ela tem que pedir licença, na verdade, várias vezes para ser feita. Ela é feita de uma forma mais, digamos assim, tímida, na fase de contração do que na fase de ascensão. A resposta a essa pergunta envolve uma avaliação conjuntural. Eu vejo uma aposta, na verdade, nessa proposta da Fazenda, uma aposta de que isso vai, de fato, voltando à pergunta das jornalistas, isso vai permitir com que a taxa de juros caia, que o gasto privado se recupere e todas essas coisas. Porque, se a economia estiver crescendo, tudo ajuda, certo? Porque aí você diz assim, na receita está crescendo, eu não vou gastar tudo para fazer uma coisa para o CIC, só vou gastar uma parte, vou pagar a dívida e tal. Tudo funciona bonitinho. Agora, vamos imaginar a regra? Está certo? Numa situação de estagnação ou de contração da economia. Ela não funciona. Ela vai agravar a situação que a despesa vai crescer muito pouco, tem um componente no fundo anticíclico, a economia brasileira já está crescendo pouco. Ela é uma regra, meu juízo, feita para funcionar se a economia já está crescendo independente do gasto público. Ou seja, está no estágio, digamos assim, de crescimento e de aceleração. Aí ela tem chance de funcionar. Mas, fora disso, não vejo muita chance dela funcionar, não. Professor, hoje na entrevista, o ministro Haddad, ele disse que uma das formas para aumentar a arrecadação seria não aumentar imposto, mas pessoas, as pessoas mais ricas que não pagam impostos, passarem a pagar. o senhor acha factível essa proposta, acha que esse ponto vai ser mantido no arcabouço, até porque, se a gente considerar a base parlamentar do governo, é minoritária no Congresso Nacional. O que o senhor acha desse ponto dentro da âncora fiscal? eu acho que, na verdade, isso não foi tratado, não tem nenhuma discussão sobre a reforma tributária, é um tema que está correndo em paralelo. E eu diria, a reforma tributária é essa reforma da tributação de bens e serviços. Ela faz parte de um arcabouço fiscal, mas não da regra fiscal, digamos assim. Ela está sendo tratada em paralelo. Essa nova regra tributária poderia ajudar a várias coisas que poderiam ser feitas. Tributação de dividendos, aumentar a progressividade do custo de renda. Você tem um conjunto de questões aí que podem ser feitas e que podem ajudar. O gasto social, não o gasto social, sobretudo a melhoria social, mas a renda na mão dos mais pobres. Isso pode ser feito? Pode. Mas isso não tem relação direta com a regra. A regra, digamos assim, é uma questão mais estrutural e macro. Isso aí é mais um efeito distributivo que pode ter uma reforma tributária. Pode ser importante? Pode. Eu desconfio que apostar muito, na verdade, na reforma tributária com o nível de conflito e de contradição federativo que você tem no Brasil, está certo? É uma coisa complicada. essa reforma vai ser um tema super difícil. Eu preferia fazer por partes, avançar mais na questão dos próprios tributos federais, unificar, já fazer alguma coisa na área da renda, do imposto de renda, da tributação do capital e tal, e ir avançando em vários planos. Acho que a Fazenda definiu, priorizou muito a questão da reforma tributária, da tributação do consumo, bens e serviços e tal, que é isso que está em discussão e é isso que eles estão priorizando. Acho que isso pode encalacrar, por conta dos níveis de conflitos que a gente sabe que são pesadíssimos, sobretudo federativos. Professor, pode falar, Sérgio. Desculpe, não queria te interromper, mas a gente já está chegando aqui no final do programa, infelizmente, a gente teve alguns contratempos. professor, obviamente, essa discussão merecia muito mais tempo, mas a gente espera também ler as contribuições do senhor lá no blog do site da revista Carta Capital. A revista também está aberta, mas certamente a gente em algum momento retomará essa discussão e aí com um pouco mais de tempo. Eu, de qualquer forma, agradeço a presença do senhor, a participação e, bem, estamos aqui e em outro momento a gente volta a falar desse assunto mas, infelizmente, agora a gente está chegando aqui no momento final, na reta final do programa, então a gente vai ter que tocar nesse assunto outro dia. Professor, muito, muito obrigado e vamos ver que na próxima a gente... Faz sem falha até. Até mais, tchau. Um abraço, tchau. É isso, é isso. Eu pergunto aqui para o Fabio e o Maurício, a sensação que vocês tiveram aí do retorno do Bolsonaro, começando pela Fabiola. Fabiola, e aí, o que você achou de todo esse... Veja, eu concordo com o ministro Padilha, eu acho que flopou realmente, foi um retorno muito ruim para ele, ele saiu daqui fugido, mas não seria diferente, ele passou três meses lá de férias enquanto os seguidores dele aqui estavam presos debaixo de chuva nos acampamentos, então existe toda uma mágoa, inclusive, eu vi hoje que o Anderson Torres está pensando na possibilidade até de falar mais, então já é uma reação também que ficou abandonada, como sempre, Bolsonaro vai abandonando, então ele não poderia ter uma recepção diferente, então eu acho que a gente tem que ficar de olho no que ele vai aprontar, porque ele é sempre um perigo, o discurso dele lá na sede do PL também foi, não teve grande repercussão, eu acho que ele voltou enfraquecido, tem muita coisa aí para ele responder, ele pode ficar inelegível pelo TSE, tem outros processos que estão no Supremo, estão sendo investigados pela Polícia Federal, então ele não vai ter vida fácil não, eu acho que ele em si, embora tenha força, embora o Bolsonaro mesmo, ele vai continuar, mas a figura dele eu acho que sai enfraquecida. Bem, por falar, antes do Maurício comentar, por falar nesse, nesse discurso do Bolsonaro, ele teve, ele se fez, lembrando, ele saiu, chegou logo cedo no Brasil, por volta das sete horas, saiu pela lateral, frustrando aquela meia dúzia de apoiadores que tumultuaram lá o aeroporto do Brasil e seguiu, então, para casa, depois foi para a sede do PL. Na sede do PL, ele falou, falou um pouco, faltou, voltou a falar que continua com o reloginho, o reloginho árabe, está com ele, e não veio problema nenhum, mas também se colocou de novo como o líder da oposição, inclusive ele disse que a Michele Bolsonaro, ele já demonstrando bastante ciúme, que ela não está preparada para ser candidata, não pode ser candidata a cargo executivo porque ela não tem traquejo, mas ele também falou sobre ser o líder da oposição, o Cacá vai mostrar para a gente rapidamente essa declaração do Bolsonaro. Cacá? Eu lembro lá atrás, se tiveram mais velho a lembrar disso, quando alguém criticava o parlamento, o Ulisses Guimarães dizia, espere o próximo. Dessa vez, o próximo melhorou muito. O parlamento está nos orgulhando, nos regidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito, e mostrando, para esse pessoal que por horas e por pouco tempo se dá no poder, eles não vão fazer o que bem quer para o futuro da nossa nação. Nós temos praticamente 20% das bancadas, além de 8 colegas nossos, que tem vários outros partidos, nós temos a maioria dentro do governo e nós queremos o melhor para o nosso país. E hoje em dia, a bola está com vocês. Brasil! O que você achou disso tudo? Que espetáculo de hoje? Então, são dois pontos de vista. Tem o que seria ideal para essa base bolsonarista mais dura, e quando eu falo base bolsonarista mais dura, eu entendo que aquilo que se entendia como bolsonarismo até o final do governo do Bolsonaro não existe mais. Nós temos aí tanto no espectro político já uma divisão muito grande, o Romeu Zema, sobretudo o Tarcísio de Freitas, já adquirindo até mais capacidade, digamos assim, de articulação política na prática, na visão das próximas eleições, mas no mundo ideal do bolsonarismo, esse bolsonarismo mais duro, ele vai ser o líder da oposição à Lula. No mundo real, a gente não sabe. No mundo ideal, ele seria carregado hoje nos braços do povo, como algumas vezes foi na campanha de 2018 em alguns aeroportos do país, mas no mundo real, não. Como disseram alguns repórteres lá, presentes, meia dúzia de gato pingado, ele saiu pela lateral, no mundo ideal deles, eles vão querer fazer motossiatas e botar uma agenda, como eles chamam, propositiva, de ataque ao governo Lula, que é o governo que está aí, como foi falado pelo Eduardo Bolsonaro, mas na vida real que ele tem esse depoimento da PF para fazer já sobre as joias e toda uma agenda, como a Fabíola falou muito bem, com a justiça. Quer dizer, fica a expectativa aí, resta a expectativa de saber como vai evoluir essa questão. Eu acho que o Bolsonaro não chega com a força que se imaginam, alguns imaginam, mas evidentemente essa força ainda existe, a eleição foi outro dia e ele quase derrubou empate, digamos assim, mas eu acho que com a própria volta do Moro em cena e a própria direita, até os grandes veículos de comunicação já tateando em busca de alguma coisa que possa se colocar no campo oposto ao PP em vista das próximas eleições, acho que o Bolsonaro tende a perder espaço, certo? Lembrando aqui que é o seguinte, hoje também a coisa não foi maior por conta da decisão do Flávio, do ministro Flávio Dino, que pediu, então, o bloqueio e a intercessão de vários pontos, inclusive do aeroporto, para que você não tivesse tumulto. Se dependesse do governador Ibanez Rocha, a coisa teria corrido em solta, porque aquela meia dúzia que chegou ao aeroporto fez o que quis dali aos olhos da polícia que deixou correr a coisa solta, como sempre aconteceu em todas as manifestações de bolsonaristas, inclusive naqueles ataques do 8 de janeiro. A gente vai ver o que o Bolsonaro vota, e de qualquer forma continua sendo a opção, como você disse, a, vamos dizer, a oposição social ao governo Lula, que a mídia, mais no mercado financeiro, ainda busca um nome, mas o Bolsonaro está aí, é um nome que continua consolidado, a gente vê as pesquisas que mesmo esses episódios das joias da Arábia Saudita não afetaram tão profundamente a sua imagem, e, portanto, se em algum momento restar o Bolsonaro, obviamente, aquelas mesmas forças abraçarão o Bolsonaro novamente, mas, de qualquer forma, ele também, depois de meses com várias histórias putocando, das joias e de outras coisas, ele, obviamente, está hoje restrito ao seu grupo mais fiel de seguidores, a gente agora vai esperar para ver, eu agora pergunto aqui a Fabíola, Maurício, Fabíola, Maurício, quais são as dicas que vocês dão a quem nos acompanhou até agora para essa semana, para esse fim de semana? Eu continuo com o tema Bolsonaro, eu acho que a gente tem que observar como é que vai ser a saída dele para a Polícia Federal dia 5, ele pode ficar calado, mas tem esse depoimento que ele tem, que dá, e ele é sempre um perigo para a democracia, então, ficar de olho no que ele é capaz de aprontar ainda, mesmo não tão forte. Maurício? Eu estou de olho, Sérgio, nos próximos dias da construção da narrativa que vem sendo feita com essa volta do Bolsonaro, a gente teve uma semana muito agitada e as próximas prometem ser assim também com essa volta, como nós falamos, esse ressurgimento do Sérgio Muro como alguém relevante nas discussões nacionais, a partir desse pactoide, digamos assim, da quebra de sigilo da trama do seu sequestro pelo PCC e com a chegada do Bolsonaro agora, eu acho que nós estamos próximos de 100 dias do governo Lula e assim, eu estou de olho para ver que nesses 100 dias, além de todo o balanço que vai ser feito nas diversas áreas, nós mesmos, vamos fazer uma edição especial, fazendo o balanço desse 100 dias do governo Lula, mas além disso, eles chegam num momento de efervescência, com o Bolsonaro de volta, com o Muro de volta à mídia e com o Lula tendo que realmente tomar as rédeas do governo e a partir de agora das vistas fiscais que tem tudo para acontecer, quer dizer, a novela política, digamos assim, do Brasil, que sempre tem capítulos interessantíssimos, reserva emocionante para as próximas semanas, com certeza. Eu só ressalto esse ponto porque abril será um meio decisivo para o governo porque, primeiro, você tem essa arcabouça fiscal chegando ao Congresso e a gente vai ver exatamente qual é a base que o governo Lula poderá contar. Nessa semana, o governo Lula teve uma boa notícia, uma boa notícia para o Lula, uma má notícia para o Arthur Lira, que se formou um novo bloco no Congresso formado pelo MDB, republicanos e que agora se contrapõe ao Centrão. Houve um racha na base que o Arthur Lira controlava e o governo Lula conta com essa nova aliança, esse novo bloco para fazer frente aos achacos, às chantagens que o Arthur Lira tem feito no momento em que também tem várias votações importantes, não só tem o arcabouço fiscal, mas você precisa dar também seguimento à votação das medidas provisórias que são importantíssimas para a continuidade do governo, do funcionamento do governo, entre elas a MP que permitiu o pagamento de R$ 600 do bolo da família, a MP que refez o Minha Casa e Minha Vida, tem os Mais Médicos, quer dizer, tem tudo, todos os programas recriados pelo governo Lula nesses meses começaram a abrir os testes agora reais de qual será a força congressual do governo, sendo que o Arthur Lira obviamente gostaria de manter o poder que ele arrebanhou e conquistou durante o governo Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não gostava e não queria trabalhar, não queria exercer a presidência, só queria ficar no cercadinho ou na motocicleta, ou na motocicleta, ele quer manter esse poder, mas agora há uma força que se contrapõe e vamos ver como é que vai ficar esse desenho no Congresso. O Lula nesse momento conta, por exemplo, com aliança com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, contra o Arthur Lira, presidente da Câmara, então vamos ver aí, vamos acompanhar, será um mês, vamos dizer assim, intenso e crucial para o destino do governo e para o destino do Brasil. Eu agradeço quem não assistiu até agora, lembrando que o canal chegou aos 500 mil, a gente agradece muito os 500 mil inscritos, mas a gente quer mais, também conta com contribuições de vocês, conta com a participação nos nossos chats exclusivos, então, além de se inscrever no canal, torne-se sócio, recomende, quanto mais a gente tiver apoio, mais a Carta Capital poderá participar desse debate público e poderá contribuir para essa discussão dos rumos do Brasil e também dos rumos do jornalismo. Fabíola, Maurício, agradeço bastante mais uma vez essa companhia e até a próxima, pessoal. Tchau,